Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva E hoje o nosso tema é Não se esqueça do Pastor E o nosso texto é o Salmo 23, no seu verso de número 1 E lá está escrito o que a maioria das pessoas sabe de qual O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará Mas quantas vezes parece que a gente se esquece disso E a gente fica desesperado e a gente fica preocupado E a gente fica ansioso quantas vezes e quantas, não é? Por isso nós não podemos nos esquecer do Pastor Jesus é o bom Pastor que dá a vida pelas ovelhas No Evangelho de João, no capítulo 10 Nós temos uma descrição maravilhosa de Jesus como nosso Pastor E neste texto, neste versículo do Salmo 23, só neste versículo Eu quero te lembrar de algumas das características do Pastor que cuida da gente Para que você viva em confiança A primeira característica é que o nosso Pastor é único Não há ninguém igual a ele O texto diz que o Senhor, o artigo é definido Não é um Senhor, mas o Senhor O único Senhor, o pastor que cuida de nós Ele é único, é absoluto, ele é soberano Ele é majestoso, ele é maravilhoso Não há outro igual a ele Ele é o que ele é Ele é o grande eu sou Não há grau de comparação com deuses que existam por aí Com ídolos que os homens inventem Não, não há Ele é o único, soberano, maravilhoso, tremendo, grande, excelso Nunca se esqueça disso Que nunca nos esqueçamos disso Ele é o único Ninguém se compara a ele E um pastor incomparável assim Não nos desampararia jamais E tem mais Ele é O Senhor é Ele não foi Ele não será O Senhor é O Senhor continua a agir O Senhor continua sentado no seu trono de glória O Senhor é presente O Senhor é O Senhor, ele é Ele não foi Ele não será Ele é eterno O alfa e o ômega O princípio e o fim Não tem começo e nem fim Existia antes de todas as coisas E existirá para a eternidade Então não se desespere Ele tem o controle de todas as coisas Porque é maior que todas elas Existe antes de todas as coisas Criou todas as coisas E continuará a existir depois O Senhor é E não obstante toda a sua grandeza Ele é o Deus pessoal O Senhor é o meu Meu pastor E nada Ele é pessoal Ele é o Deus íntimo Ele é o Deus que fala conosco Ele é o Deus que anda conosco Ele é o Deus que ouve a nossa voz Ele é o Deus que ouve a nossa oração O Senhor, Deus, ele é pessoal Apesar de toda a sua grandeza Não obstante a sua grandeza Não obstante a sua grandeza E o Senhor Supre todas as nossas necessidades Porque Ele é único Porque Ele é Senhor E não há outro Porque Ele é Porque é pessoal Nós podemos ter a certeza E nada nos faltará Uma outra tradução diz Eu não tenho falta De coisa alguma É isso mesmo Eu posso não ter tudo aquilo que eu queria Mas eu tenho tudo aquilo De que eu preciso Nunca se esqueça De quem é o Supremo Pastor Quem é aquele que governa a nossa história E que o Senhor abençoe sua vida poderosamente Em nome de Jesus Se entregue como ovelha dependente Aos cuidados deste Pastor Maravilhoso Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido, obrigado pela graça do Senhor Obrigado porque o Senhor nos lembra De que o Senhor é único De que o Senhor é o Senhor É o Senhor quem manda, governa E nós obedecemos Obrigado porque o Senhor nos lembra De que o Senhor é O Senhor não foi e não será O Senhor foi, é e será para sempre O Senhor é presente Obrigado porque o Senhor nos lembra Que o Senhor é o Deus pessoal Que conhece as nossas lutas E as nossas necessidades Obrigado porque o Senhor é o nosso Pastor Aquele que nos conduz E nos guia Que não fujamos do Seu pastoreio E obrigado porque nada nos falta Pode não estar Tendo o suficiente para a gente esbanjar Que bom que não tem, né? Nós não devemos esbanjar Mas certamente nada nos falta Nós temos tudo de que precisamos Não temos falta de coisa alguma Muito obrigado Que nunca nos esqueçamos De quem o Senhor é Nunca nos esqueçamos do Pastor Do Supremo Pastor E do Seu caráter maravilhoso Eu oro em teu nome Pastor amado Jesus querido Amém Amém Querido É isso E que a Palavra Viva Transborde em seu coração Abra o seu coração E receba a Palavra Viva Amém 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 Amém